Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como ganhar dinheiro com o aplicativo Pinion no celular iPhone de vocês. Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar te mostrando todo o processo, desde a instalação e de como funciona também esse aplicativo, que é uma das boas opções aí para você estar fazendo aquela renda extra através do seu celular. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar a Apple Store para fazer a instalação desse aplicativo. Lembrando também pessoal que é importante que você se inscreva aqui no nosso canal, que você também deixe o seu like para dar aquela força, aquele apoio aqui para o nosso canal está crescendo cada vez mais dentro da plataforma do YouTube, tá? Igual eu falei, esse aplicativo pessoal é uma boa opção aí para você que quer fazer uma renda extra, tá? E esse aplicativo você consegue ter essa renda extra respondendo pesquisas, tá? E cumprindo missões também através do aplicativo. Então eu vou digitar aqui, Pinion, ele já vai trazer o aplicativo para a gente, tá? Aqui é um aplicativo com avaliação de 3.7 e para você fazer a instalação dele no seu celular iPhone, você vai clicar em obter para poder baixar o aplicativo. Clicou nessa opção pessoal, ele já vai fazer o download do app aí no celular de vocês, tá? Aqui no meu caso ele já iniciou o processo de download e aqui dentro a gente também tem uma prévia de como funciona o aplicativo por dentro. Como vocês podem ver, você vai ter essa telinha para você fazer o cadastro, criar a conta de vocês e o processo ele é bem simples, né? Você vai conseguir fazer essa renda extra respondendo pesquisas e também cumprindo algumas missões que são adicionadas ao aplicativo, tá? Então os usuários podem ganhar aí, podem fazer essa renda extra de maneiras totalmente aí diferentes, tá? Então, por exemplo, dando as suas opiniões, igual falei, sobre marcas e produtos também, além de cumprir as missões que são colocadas ali. É importante também pessoal ressaltar para vocês que você pode resgatar o valor ganho após acumular R$ 30,00 de renda extra dentro do aplicativo, tá? A partir desse valor você já consegue fazer o saque. Passando aqui mais para o lado, como vocês podem ver, aqui tem um perfil, ó, perfil do João Pedro, passando mais para o lado, você tem aqui a opção do saque também com o Pix, que você pode estar transferindo para a sua conta, tá? Olha só, vou passar aqui mais para o lado, que você também pode estar configurando a região também, ó, aqui ele traz as pesquisas, então normalmente vai mostrar dessa forma aqui para vocês, ó, as missões que vocês vão precisar estar fazendo dentro do aplicativo. Então, toda vez que tiver uma missão nova no aplicativo, ele vai aparecer dessa forma aqui para vocês estarem respondendo aquela missão, para vocês estarem fazendo aí esse processo, tá? Vou dar um OK. Descendo aqui mais para baixo, a gente também tem algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade do aplicativo e uma informação importante, tá pessoal? Esse aplicativo, ele ocupa pouquíssimo espaço, só 16 MB, então você vai conseguir instalar de forma tranquila, tá? Tá aqui o aplicativo na área de trabalho, você vai clicar em cima do aplicativo, igual eu falei, a primeira etapa é você criar a conta de vocês, tá? Então, para isso, você vai preencher o endereço de e-mail, número de celular, os dados básicos de qualquer etapa de cadastro, tá? Que vai ser solicitado. Então, tá aqui, você vai preencher esses dados, feito isso, você já vai ter acesso ao aplicativo do Opinion, que já vai conseguir aí responder a essas pesquisas e fazer essas missões dentro do aplicativo, tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado, pessoal, não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.